Olá queridos estudantes, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma pílula de conhecimento de matemática e hoje nós vamos para a nossa dica de número 8, fica de olho aí. A dica agora é sobre as questões de probabilidade, normalmente essas probabilidades não são questões fáceis, então considerando a teoria de resposta ao item, a nota final não depende só do número de acertos e sim do nível de dificuldade das questões que você acertou e também das que errou. Nesse sentido, é interessante que você faça primeiro as questões fáceis e deixe as mais difíceis por último, geralmente então as de probabilidade são feitas por último, isso é claro, é uma dica geral para a grande maioria dos estudantes que consideram probabilidade um conteúdo difícil. pessoal, então a dica de hoje, né, pode não ser para todos os estudantes, né, mas a maioria dos estudantes que tem dificuldade com a probabilidade, o certo é que vocês façam todas as questões fáceis e depois todas as questões difíceis e geralmente as questões difíceis são de probabilidade, então você vai deixar para fazê-las por último. É claro que se você tiver, né, facilidade com a probabilidade, você vai resolver as questões primeiro porque elas são mais fáceis pra você, tranquilo? Sim? Compreendeu então a nossa dica de hoje? Então, por hoje é isso, até a nossa próxima pílula de conhecimento de matemática. Tchau, tchau!